Ofertas quentes com edredom é no Quieres, cozinha 7 peças Popnev 51 mensais, estante em Marfim 49, conjunto estofado Catania 69, kit Baby Motorola ou TV 21 polegadas 100% tela plana, só 79 mensais. Na compra de um destes produtos, ganhe um edredom e você concorre aos três golaços. Mas a gente tem Quieres na cabeça!